Olá, todos os programas de televisão, assim como filmes, jogos e outros produtos audiovisuais recebem uma classificação indicativa do Ministério da Justiça. Agora, uma campanha vai incentivar os pais a exercerem o direito de decidir sobre o acesso dos filhos a programas e jogos. Esse é o assunto do NBR Entrevista e o nosso convidado é o diretor adjunto do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, Davi Pires. Obrigada por ter vindo, Davi. É um prazer recebê-lo. Obrigado. Davi, como é que funciona essa política de classificação feita pelo Ministério da Justiça? Bem, a política de classificação indicativa é uma informação aos pais. Essa informação aos pais é importante que eles façam uso. Como é que foi criada a classificação indicativa? A classificação indicativa existe a partir da Constituição Federal. A mesma Constituição que acabou com a censura criou a classificação indicativa, ou seja, uma classificação etária e indicativa. Os pais escolhem qual a melhor programação para os seus filhos. A partir de 2004, 2005 e 2006, se fez uma grande discussão com a sociedade, através de audiências públicas em todas as regiões do país, para estabelecer quais os critérios. Nessa discussão estiveram envolvidos o Conselho Federal de Psicologia, a Associação de Pediatria Brasileira, o CONANDA, enfim, diversos órgãos, e também o Ministério Público Federal, professores, crianças e adolescentes também. E se criou a classificação indicativa nesses termos em que ela está. Desde então, nós viemos aperfeiçoando esse sistema. Ou seja, na prática, a gente observa algumas coisas e há uns dois anos atrás, nós fizemos novamente nova consulta ao público, com uma consulta online. Tivemos uma grande participação novamente e, a partir daí, nós temos sempre um diálogo com a sociedade. Agora, estamos intensificando a nossa participação nas redes sociais, divulgando o nosso trabalho, observando as reclamações também do público e, a partir daí, tomando as medidas que podem ser necessárias. Davi, eu imagino que trabalhar com a organização disso deve ser muito complicado, porque o audiovisual é uma coisa muito dinâmica, está o tempo inteiro mudando, o tempo inteiro, ele é muito rico. Quer dizer, o Ministério também teve que se adaptar para poder acompanhar tudo isso? Exato, como eu estava te falando, é essa dinâmica. A gente está sempre aberto a discutir, aberto a ouvir as pessoas. Temos feito inúmeras oficinas pelo Brasil todo, audiências públicas explicando qual é o nosso trabalho, como é feito o nosso trabalho. Já estivemos reunidos com algumas escolas de conselhos que formam conselheiros tutelares e conselheiros de direitos de crianças e adolescentes. Então, estamos levando essa ideia e ouvindo as pessoas. E sempre isso influi no nosso trabalho. O grande desafio, o nosso grande desafio, é estabelecer alguns critérios que são objetivos e que podem ser percebidos de uma forma clara pelas pessoas que fazem análise, que são os nossos servidores, e também percebidos pelas próprias emissoras, pelos produtores de jogos, pelos produtores de cinema, pelos distribuidores de filmes, para que possam ter um padrão a ser seguido. Isso nós conseguimos, temos um guia prático da classificação indicativa, esse guia prático está disponível no site do Ministério da Justiça, ali estão todos os critérios, como nós trabalhamos, isso está presente. Então, esse é um grande desafio. E, ao mesmo tempo, ter a sensibilidade de uma análise um tanto subjetiva. O que a gente faz é diminuir este âmbito de subjetividade na análise, para que exista um padrão, para que os pais, as famílias possam confiar naquele padrão de informação e possam fazer as suas escolhas. Porque a gente tem uma ideia, você está falando em fazer escolhas. Existe, vocês têm uma contabilidade do número de programas, o número de games, ou alguma coisa que totalize para a gente ter uma dimensão do trabalho de vocês? Certo. Sempre que a gente é convidado para falar no exterior sobre isso, os números do Brasil sempre causam espanto, né? Porque, primeiro, o nosso país é um país muito grande, né? Mais de 5 mil emissoras de TV, né? Retransmitindo ou transmitindo, cinco grandes redes, sempre os números são muito grandes, né? Nós temos uma média, nos últimos anos, de cerca de 10 mil obras analisadas. Quando eu falo 10 mil obras, eu estou falando de cinema, né? Eu estou falando de DVD, estou falando de jogos eletrônicos, né? E também da TV aberta e a TV por assinatura. Então, nós também consideramos cada análise feita, por exemplo, analisamos um capítulo de uma novela, é uma análise. Então, chegamos a esse número de 10 mil obras, porque dá o mesmo trabalho, né? Analisar um capítulo de novela que dá analisar, por exemplo, um média-metragem. Perfeito. Você falou uma coisa importante. Em palestras que você faz fora do país, existe um parâmetro, o Brasil trabalha em consonância com outros países ou é uma regra brasileira? É uma regra brasileira e de acordo com as peculiaridades brasileiras. É importante que se diga isso. Inclusive, tem alguns casos pitorescos que a gente pode falar depois, de algumas classificações muito discrepantes entre países, né? Mas, em linhas gerais, a maioria dos países trabalha o mesmo tipo de análise. Ou seja, se analisa basicamente os três grandes critérios que o Brasil trabalha, que são a incidência e a importância de cenas de sexo ou de nudez, de cenas de violência ou cenas de uso de drogas. Tanto drogas lícitas como ilícitas. Então, quer dizer, basicamente, a ideia geral é a mesma, de quase todos os países que fazem classificação indicativa. A grande maioria das democracias faz classificação, alguma forma de classificação etária. E quando a gente fala em jogos da internet, né? Uma grande preocupação, e os pais pensam muito nisso, e a gente vê esse problema, é muito discutido, é a violência naqueles joguinhos. Como é que vocês fazem esse monitoramento? Como é que se indica o acesso que as pessoas podem ter a ele? Certo. Os critérios utilizados na classificação de jogos são os mesmos critérios utilizados para a TV ou para o cinema, ou para o DVD. Os jogos têm uma peculiaridade, basicamente uma muito especial, que é a possibilidade dos jogos jogados em primeira pessoa. Ou seja, quando o próprio jogador é quem aciona a arma, é quem atropela, é quem... E às vezes isso, por incrível que possa parecer, isso conta ponto, né? No score geral dos jogos. Não só RPG, mas os demais jogos também. Então, é essa diferenciação, né? Essa interatividade que o jogo propicia, que é um pouco diferente do restante dos audiovisuais. Mas, em linhas gerais, a gente faz essa classificação. É importante dizer também que os jogos... Recentemente, o mercado mudou muito, né? Nós tínhamos, até uns dois anos atrás, grande parte do mercado em mídia física. Ou seja, um CD, enfim, de alguma forma, um cartucho, enfim, mais antigamente, um cartucho. Mas, atualmente, o mercado está migrando para a venda virtual. Então, esse mercado não se dá mais na mídia física. Muito rapidamente, nesses dois últimos anos, isso a gente tem observado de uma forma muito clara. E isso motivou o Ministério da Justiça a ter uma forma diferente de classificar. E como é que essa campanha, como é que os pais podem ter acesso, podem conhecer, como é que funciona isso? Bem, os pais podem acessar as informações que estão no site do Ministério da Justiça, mas também podem e devem acessar também as informações no Facebook ou também seguir o perfil da classificação indicativa no Twitter e estarem informados, porque nós, efetivamente, mantemos essa informação diária com algumas novidades, o que foi classificado, o que não foi classificado. Além disso, tudo o que foi classificado está no site do Ministério da Justiça. Se os pais tiverem dúvidas antes de irem ao cinema, se devem levar ou não o filho àquele determinado espetáculo, eles podem consultar a página do Ministério da Justiça e ver qual foi a classificação. Inclusive, além de ver qual foi a classificação, o que motivou aquela classificação. Eu gostaria que você nos contasse aqui os avanços que vocês tiveram em 2013. Como eu acredito que tudo isso é muito dinâmico, é interessante para que os pais possam observar como é feito o trabalho de vocês. Certo. 2013 foi um grande ano para a classificação indicativa. Nós fizemos mais de uma dezena de oficinas da classificação indicativa, inclusive algumas dentro de emissoras, explicando como é a classificação indicativa, detalhando cada um dos critérios, unindo o critério à imagem, para que não tenha dúvida mesmo o que a gente quer dizer com aqueles critérios. Conseguimos fazer isso. Fizemos algumas audiências públicas também em diversas regiões do país. Conversamos com conselheiros tutelares, que é um público especialmente interessante para a classificação indicativa. É alguém que pode nos ajudar muito no monitoramento, no acompanhamento, principalmente com relação a algumas emissoras regionais, que a gente tem uma certa dificuldade pelo grande número de emissoras. Então, foi um grande ano para a classificação indicativa, especialmente com relação à classificação de jogos. Nós lançamos em outubro, no final de outubro do ano passado, um sistema de classificação desenvolvido junto com outros órgãos classificadores, dos Estados Unidos e da Europa. Nós temos essa possibilidade, justamente como eu estava te dizendo, por esta migração do jogo virtual, do jogo em mídia física para o jogo virtual, também tem uma outra característica muito peculiar. Antes, nós tínhamos algumas grandes empresas que produziam os jogos. Agora, nós temos adolescentes produzindo jogos em casa e colocando a venda no mercado, no mercado virtual. Então, é preciso que este jogo também tenha classificação, também tenha uma indicação para que o pai possa se guiar. Nós desenvolvemos, então, com esses órgãos de classificação, um sistema chamado IARC, que é uma coalizão destes classificadores. E é possível, respondendo um formulário online, se ter em 5 segundos ou 5 minutos, dependendo da complexidade do jogo, a classificação ao final deste questionário. Além de ter a classificação brasileira, este mesmo jogo terá a classificação de 34 países. Então, quer dizer, é um grande avanço, sobretudo, é um caminho que se começa a trilhar, de uma auto-classificação dos jogos virtuais, somente os que são vendidos dessa forma, uma auto-classificação monitorada pelo Ministério da Justiça. Davi, a gente acompanha as pessoas, às vezes, comentarem, olha, eu estou achando que as cenas dessa novela, as cenas desse filme, são muito fortes. A população pode participar, pode, de alguma forma, interagir com o Ministério e tentar ver com que o Ministério mude essa faixa de classificação? É possível isso? Sim, é possível. Qualquer cidadão pode fazer a sua manifestação, o seu entendimento a respeito daquilo. Mas é bom que fique claro que nós temos critérios bem definidos, critérios objetivos. Em alguns casos, há mesmo, e pode haver, você imagina, em 10 mil obras analisadas no ano, somente nesse mês de janeiro que passou, nós analisamos mais de 902, fizemos mais de 902 análises, Então, quer dizer, um número bastante grande, é possível que tenha alguma coisa a ser corrigida. Dessas, por exemplo, no mês de janeiro, das 902 análises que nós tivemos, nós tivemos cinco reconsiderações, cinco pedidos, ou pedido de reconsideração ou reclassificação. O pedido de reconsideração é quando não... O interessado na classificação, ou seja, a emissora ou o distribuidor, não se viu satisfeito com aquela classificação. Então, ele pode pedir uma reconsideração, mas também pode haver uma reclassificação, que é aquilo que já está classificado, ter sua classificação mudada. Como eu disse, foram só cinco desses pedidos. Em 902, isso dá uma média bem boa, né? Bem baixa, né? Bem baixa, menor de... Menos do que 1,7%, né? Em torno disso. Davi, como é que isso funciona, por exemplo, quando são programas ao vivo? Certo. Programas ao vivo, eles, pela legislação atual, pela regulamentação atual, eles não têm uma obrigatoriedade de serem classificados. Mas eles podem serem classificados. E, principalmente, eles são classificados se reinterarem algumas, se tiver uma reinteração de inadequações. Ou seja, algumas imagens ou cenas inadequadas à classificação indicativa. É bom que se separe também, aí, neste aspecto, aproveitando a tua colocação, os programas jornalísticos não são classificados, de espécie alguma. Davi, eu quero agradecer a sua entrevista. Muito obrigada. Foi super esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição. E outras informações sobre esse assunto no site do Ministério da Justiça. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.